e aí enfermeiras foi mal olá lisnáticos resenha de hoje hidratação não nutrição nos fios vamos nutrir os fios com fases uniquitação eu tinha gravado esse vídeo mas alguém resolveu me ligar eu perdi todo o vídeo que gravar novamente ninguém merece isso vamos lá falar hoje a dica pra você está da nossa nutrição que eu fiz hoje tá bom que foi esta aqui máscara nutritiva fases mais educação educação olha mais uniquitação educação foi boa da amidos eu não tomei meu remedinho hoje então tomei a doidinha tá e meus cabelos estão assim desse jeito os lindos brilhantes sem fris e lisinhos olha que delícia oi já gosta gente vamos dizer assim o fabricante tudo bem que você coloque a letra minúscula mas branca aí já é sacanagem com a pessoa com a pessoa aqui né não dá para ler isso direito mas vamos tentar vamos tentar vamos tentar bom ela se lia na reposição de lípidos não é lípio tá é lípidos aos fios aonde onde foi que encontrei esta nutrição na casa cai a caiada é claro é óbvio isso né preciso é conversar com a gente de lá falar porque não tá dando para tá dizendo a vocês onde é que eu compro na casa caiada e eu não ganho nada com isso fazendo mexando a loja a pessoa não ganha nada com isso né tá todo mundo indo lá a loja faturando e eu me ferrando ela tá neste nível vai vamos lá para quem perguntou a casa caiada fica em cajazeiras no final do mundo no fim do mundo onde júdice perdeu a bota do vento faz a curva tá que é onde ela fica cajazeiras é o último bairro de salvador não se o bairro de salvador é varela é o penúltimo mas você chega primeiro em frente de santão do que em cajazeiras tá e ela fica na roda da feirinha do lado da boticário gente eu moro no interior longe tá banano mas eu adoro meu bairro né vamos lá bom então ela contém óleo de rícino óleo de coco amêndoas óleo de oliva óleo de linhaça manteiga de carité e óleo de coco tá repetir coco duas vezes mas tudo bem vamos lá ela é livre de corantes preto latos parabéns né já apareceu o selinho aqui que você já sabe que todo mundo que aparece selo é sinal que a editação é liberada tá bom para cabelos crespos cacheados ressecados e detonados ela serve para todos os tipos de cabelo tá bom não só o crespo achei interessante não é isso aqui ela vem explicando como é que vocês verem o que seu cabelo precisa de nutrição reconstrução ou editação então explica direitinho aqui a dica legal tá bom e é uniquitação a uniquitação é uma nutrição feita à base de óleos manteigas com finalidade de repolipídios ou seja a luzidade natural dos fios necessitamos desta luzidade para conservar nossos cabelos alinhados e saudáveis tá é o tratamento de o tratamento com uniquitação ajuda a selar a hidratação dentro dos fios impedindo que ele perca água deixa eu ver aqui que eu me perdi aqui a tá a máscara nutritiva úmidos fases mais uniquitação repõe os lipídios dos fios nutrindo e deixando seus cabelos mais resistente brilhantes macios e sedosos tá aqui eles falou como usar você vai lavar seus cabelos com o shampoo tira todo o excesso de água com a toalha depois você vem passa a hidrataçãozinha mexa por mexa e luvando assim ó ó ó ó ó ó vai luva no cabelo tá depois você pega faz um cocó com a piranha prende bota um saco plástico espera de 10 a 15 minutos enxágua condiciona e finaliza como desejar beleza é assim que se faz ele não disse para colocar saco plástico né mas é o que acontece bom eu fiz a noite lá vem meu cabelo à noite fiz a hidratação e esperei o cabelo secar coloquei metodo assim desse jeito vizinho bonitinho gostosinho eu adoro sabe sabe que eu gosto essa pequena ondulações que fica na raiz daquele efeito de cabelo natural sabe eu amo tudo isso tá bom coisa linda obrigada só linda vamos abusos essa aqui foi a diquinha da semana para vocês tá bom a fase uniquitação eu gostei muito tá deu uma nutrição maravilhosa nos meus fios eu não senti o cabelo ressecado é assim que eu fui retirar eu senti o cabelo bem emoliente mesmo bem hidratado e eu gostei muito tô tô apaixonada por essa hidratação ela é assim branquinha consistente ela é super cheirosa tá tá aí aprovada então tá aqui mais uma dica para vocês tá produto bbb liberado tá bom e espero que vocês encontram aí na cidade de vocês tá e é da caos cosméticos certo úmidos então é isso aí meus amores e se você não está assistindo o canal se inscreva ativa o sininho para que o tubo ele avisa que tem dele ali toda semana que nunca vi ele dá tá avisando agora os vídeos antigos mas ativa o sininho tá dê seu like aí para a gente souber que vocês estão gostando do vídeo e até o próximo vídeo beijo 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 fico com deus bye bye que eu fui tchau beijo 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 be